Tem que pagar as contas, amor. Eu pago a minha faculdade, gata. Eu tenho que pagar minhas contas mesmo. E a PUC não é barata. Bruna sabe. Por que você escolheu o PUC? Eu tinha muito... Quando eu comecei, na verdade, a sair um pouco da minha bolha no próprio ensino médio em relação a assuntos sociais. Então, racismo, gênero. Pô, na minha sala eu estudei a minha vida inteira no ensino médio com uma menina preta, só uma. Quando eu comecei a fazer... Sabe quando você começa a ligar as coisas? Eu falei, pô, mas metade da população... Mais da metade da população é preta e só estudo com uma menina. O que tá acontecendo? Quando eu comecei a sair dessa bolha no ensino médio, eu... Eu comecei a me descobrir muito nesse sentido, assim, de luta, de resistência, de querer fazer parte disso, de escolher esse caminho pra mim. De querer agregar a luta, sempre estar ali, presente. E aí, eu me identifiquei muito com a história da PUC, né? A PUC, pra Bu também, que é, enfim, filha da PUC, sabe que a PUC tem uma história de resistência muito grande em relação, enfim, à ditadura, principalmente, né? Então, tem a grande invasão da PUC, que rolou lá em 77, né? Que os militares invadiram a PUC pra bater em estudante. Tava rolando na época, ali, se eu não me engano, o congresso da Uni, que tava na ilegalidade, se eu não me engano. E eles entraram lá pra bater em estudante, bater em professor e prender todo mundo. E tem toda uma história. Então, tem a prainha. Por que a prainha da PUC chama prainha, né? Porque na época da ditadura, que era uma época super, enfim, conservadora, né? Em relação ao costume e tudo mais, os alunos se vestiram que nem praia, botaram lá as coisas e ficaram na prainha, que é uma escadaria, tipo, com um negocinho assim. Então, eu me identifiquei muito com o espaço, com o ambiente, assim. E eu acho que quando você escolhe faculdade, pô, são quatro anos muito intensos, de uma coisa que você tem que curtir estudar e de um ambiente que você tem que se identificar. Então, eu me identifiquei muito com a PUC, com a história da PUC, tudo que ela representava. A gente brinca lá dentro o que as paredes da PUC falam, né? Porque é muita história, é muita história, muita coisa.